Sim, na madrugada de domingo pra segunda aqui no Brasil, o youtuber Jake Paul venceu o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, numa luta profissional de boxe disputada em Cleveland, Ohio. E não, não achei o resultado controverso. Oficialmente, os juízes ficaram divididos. Um marcou 5x3 Paul, o outro marcou 5x3 Woodley e um terceiro viu 6x2 Paul, ou seja, decisão dividida. Antes de qualquer coisa, deixo bem claro que não sou especialista em boxe e não sei todos os detalhes da pontuação por lá. Mas pontuando livremente aqui em casa, marquei os rounds 4, 6 e 8 pro Woodley, mas com um detalhe bem importante. O round 4, em que o Woodley balançou pesadamente o Paul, foi sem dúvida o mais claro e contundente da luta. Então seria justo dar um peso diferente a esse. Mas no boxe é meio aquela ditadura do 10x9, então não houve qualquer diferenciação. De todo modo, na minha pontuação seria 5x3 Paul, ou na melhor das hipóteses pro Woodley, marcando 10x8 no quarto round, 4x4, um empate. O ponto que tô tentando deixar claro aqui é que sob nenhuma ótica vi vitória do lutador de MMA. E eu tava achando que o Woodley dificilmente perderia essa. Ou seja, no final das contas, os apostadores que fizeram do Jake um favorito na proporção de 2x1 estavam certos, e eu não. Imediatamente o nosso público aqui do MMA, espumando de raiva, porque os caras queriam ver o Jake Paul deixando a arena numa maca, começou a berrar marmelada. Inclusive o principal argumento que escutei foi, o Woodley esperou demais, tava travado, não engajou, devia de ter algum acordo de bastidores pra não bater no garoto. A minha resposta então foi, vocês nunca viram uma luta do Tyron Woodley? Porque ele luta exatamente assim. Os seus corners, inclusive conhecendo a peça, estavam desesperados, gritando coisas do tipo, abre aspas. Você não pode esperar mais, é você primeiro, vai pra cima dele, por favor. Pra quem não lembra de 4 defesas de cinturão no UFC, 3 delas foram algumas das lutas mais chatas que vi na vida, o Underboy 1 e 2 e Demi Maia. O Woodley se notabilizou na primeira parte da carreira pelo wrestling de alto nível, e na segunda parte pela mão direita letal, mas nunca pela agressividade e pelo alto volume de jogo. Contra caras como Rob Lawler, Darren Till, Josh Koscheck, e até no momento na segunda luta com o Underboy, ele conectou essa mão direita, geralmente via overhand, em um momento específico. Só notem que isso foi com alguns anos a menos, contra caras com tamanhos mais compatíveis e luvas de 4 onças. Então, apesar de crer na vitória do Woodley, não me surpreende nem um pouco que com 40 anos, luvas de 10 onças, contra adversário muito maior e mais pesado, que ainda por cima não precisava se preocupar com as suas quedas, esse golpe singular salvador não veio. E os números da luta deixam bem claro como Woodley mais uma vez entrou pra ser um caçador de cabeça. Porque em powerpunts, aqueles golpes lançados com 100% da força, jogando o peso do corpo junto, foi 41 a 35 pra ele. Já em jab, o principal golpe do boxe, aquele que abre todas as alas, mantém a distância e pontua, foi 36 a 11 pro garoto. O Woodley até chegou perto de nocautear no quarto round, mas não dá pra reclamar. Lembrou até um pouco o Max Holloway contra Alexander Volkanovski. Em que o havaiano é mais contundente em um ou outro momento, mas de resto, durante 25 minutos, tá lá o australiano pontuando, esfaqueando. Aí também tem que dar o braço a torcer pro youtuber. Sim, ele pensou pra uma luta de boxe, um adversário 16 anos mais velho, menor e cujo carro-chefe não é o boxe. Inclusive, uma das frases mais ditas durante a transmissão pelo Al Bernstein, que é o comentarista de boxe do canal Showtime, foi Isso que o Paul fez não funcionaria contra um pugilista profissional, mas tá passando contra o Woodley. Mas o Paul também provou que tem queixo, aguenta bronca, é resiliente e bem preparado fisicamente pra 24 minutos de combate. Acho que ontem ele se graduou como lutador, porque competiu e venceu um profissional, que tá na descendente, vem de outro esporte, ok. Mas ainda assim, um profissional que dedicou a vida inteira à luta. Então toda aquela narrativa e o show do Jake Paul continua, pra desespero de Dana White e dos fãs mais puritanos dos esportes de combate. Já o Woodley ficou revoltado com o resultado, disse que venceu a luta, reclamou que não fizeram exames antidoping, apesar de ter assinado o contrato e exigiu a revanche imediata. Acontece que o irmão mais velho, o Logan Paul, deu a má notícia ainda no ringue, abre aspas. Você é notícia velha, meu amigo. O Jake, no entanto, fez uma concessão. Se o Woodley tatuar hoje, eu amo o Jake Paul na coxa, ele concederia revanche. Ainda não há qualquer notícia sobre a tatuagem, mas se eu fosse o Tyron Woodley, não faria. Porque um, na coletiva de imprensa o Jake Paul já mudou de tom, disse que existem outros nomes em vista. E dois, o moleque queria ter o nome de um ex-campeão do UFC no currículo, e já tá lá. O que ele ganharia dando mole pro azar numa revanche? Sim, eles provavelmente venderam mais de um milhão de pacotes pay-per-view, e a notoriedade do Woodley, somada ao fato dessa ser a luta mais difícil pro Jake Paul até hoje, ajudou. Mas de fato, existem outros nomes mais suculentos pro Paul, e pelo que pude pescar na coletiva de imprensa, ele tem aquela mentalidade expansionista do Conor McGregor. De enquanto tá vencendo, aumenta o teto, dobra a aposta. O Paul disse que precisa tirar férias, consertar os dentes e relaxar um pouco, porque tá engatando um campe no outro há quase três anos. Timing perfeito, por exemplo, pro Nate Diaz fazer a última luta no contrato com o UFC, ficar livre e eles juntos imprimirem dinheiro em meados de 2022. Diaz, aliás, reagiu à luta da seguinte forma no Twitter. Abre aspas, esses dois são uma porcaria. Twitch, aliás, que foi curtido por mais de 100 mil pessoas. O Diaz não foi campeão do UFC, claro, também é mais leve do que o Woodley, e não tem o mesmo poder de nocaute, né? A capacidade de derrubar o adversário com um golpe singular. Mas também é mais jovem, bem mais popular, tem bastante volume de jogo, e pegou o boxe melhor também, é mais habilidoso em pé. Seria, de fato, uma luta interessante. Mas sobre o futuro dos combates de entretenimento, Jake Paul, Nate Diaz e Tyron Woodley, eu, André Azevedo e Lucas Carrano vamos tratar mais especificamente no podcast dessa segunda-feira, porque a gente inverteu a ordem. A resenha tá indo agora pela manhã, na hora do almoço, e o podcast será 9h15 da noite, no horário que entram as resenhas, por causa do evento ter sido na madrugada de domingo pra segunda. Então, fiquem ligados no podcast na noite dessa segunda-feira, que tem aquela nossa resenha caseira de sempre. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Tyron Woodley vs Jake Paul? A pontuação foi questionável? Vocês acharam que o garoto evoluiu? Ou ficaram muito desapontados com o nível de performance do Tyron Woodley? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, e também confiram a minha resenha sobre o Edson Barbosa, que no UFC Fight Night no último sábado acabou derrotado pelo jorgiano striker cracaço Giga Shikaze. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.